Então galera, estamos aqui de volta, nessa final boss épica aqui né mano. Vamos lá, eu estou dizendo final boss porque eu acho que é o ultimo, se tiver outro depois desse aqui vai sair né. Vai ser complicado pra nós. Ah então, pronto. Pra você, eu fui de F. Vamos lá, tive que apelar para forças maiores. Calma, voltou né? Ou não? Calma, estou de olho, estou de olho aqui. Está longe, ele está longe. Deixa ele girar mais uma vez aí. Já olhou o gerador, passou pelo armário, segunda girada, pode ir, pode ir, pode ir. Pronto. Ai 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 ai. Ah não, são uns ganchos muito loucos velho, esse mob. Oxi, eu já terminei mas não terminou? Como é que sai? Eu terminei o puzzle, o negócio bugou parece. Pode sair, pode sair, pode sair, pode sair. O negócio bugou. Ah acabou, não sei mais. Como é que eu me escondo nesse aqui né. Eu tenho que ficar. Eu vou comer aqui galera, porque rapaz, já estou aqui há muito tempo. Eu vou comer aqui. Tá, ele passou pelo container. Pode sair, pode sair, pode sair. Só vai, só vai, só vai. Eu tenho que procurar safe zone, pô. Para me ficar. Eu não vou andar ruim. Eu vou avançando aos poucos, porque se for muito rápido eu vou morrer. Espera. Vai aguardando. Acho que eu vou lá para o meio velho. Não, porque agora que ele anda pelo meio. Pode sair, pode sair, pode sair. Vai lá, vai lá, vai lá. Onde é que eu me escondo aqui cara? Aqui né. Sabe. Tenta ficar embaixo dessa caixa. Consegue? Acho que sim. O negócio é se bugar e ele me matar velho. Passou não. Vai, 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 pode sair, pode sair, pode sair. Para onde a gente... Ah. Eu dei volta né. Eu não entendi. Lá do outro lado eu tenho que ir retom aqui, será? Ah não, aqui mesmo. Aqui mesmo. Foi aquele que eu fiz. Pronto. Olhos nos céus é a conquista que eu peguei. Ô. Como é? Qual é a minha... Ah, mas acho que você consegue aquele negócio lá. Olha, pega o cartão aí. Lá embaixo. Aqui eu não estou jogando, só estou de comentarista mesmo. É, mano. Infelizmente. Comentários. Seria mais fácil se fosse nós dois aí velho. A gente se dividiu. Para fazer os puzzles. Mas onde você está de espectador é que você conseguiu me dizer quando ele estava vindo ou não. Porque eu fico meio que de gosto na visão. Trabalha em equipes. Trabalha em equipes. Uhum. Ó, a luz piscou, mano. Cuidado. Pior que de onde o bicho vai vindo, né? Eu estou ouvindo o barulho daquele outro lá ainda. Zóio. Aquele é grande, né? É. Enfim, mano. Deixa eu colocar um negócio aqui. Acho que vai até o 100. Ei, galera. Esquerda ou direita? Pronto. Vamos lá. Esquerda ou direita? Não sabem. Ah, é direita. É a trânsula. Perdi meus itens, mano. Ah, agora eu não estou enxergando nada, não. Morreu? É, então. Perdi meus itens. Oh, Jesus. Ai, seu corpo subiu ainda, né? É. Ele compra... Imagina a sua... Ah, velho. Esse negócio aqui, velho. Acho que vai dar ruim pra mim. Vou continuar pela mesma direção. Ah, até que não. Fala. Aí eu falo até que não e venha um bicho aqui. Ah, eu perdi os dinheiros também, né? Mas acho que vai pra aquela quantidade que a gente precisa gastar no começo. Olha aí, olha aí. Tudo escuro e eu sei. Sei lá. Oh, oh, oh. Tem um monte de bicho aí. Jesus. Tem que ir pelo cantinho aqui, é? Ah, não. Eu não sei não. Eu não estou vendo nada, cara. É eu, boy. Vou aí, fé. Fui jogado pro lobby. Fé. Você morreu? Não, não. Não sei pra onde eu vou direito. Ah, foi. Passando. Ai, mais bicho. Fui jogado pro lobby. Ah. Tá, vai finalizando aí. Eu vou ficar de trollagens aqui. Vamos lá. 70, né? 72. Vamos lá. Perder aqui seria triste, né, gente? Mas vamos lá. Apoia a gente aí com like, né? Pelo amor de Deus. Eu vou tentar postar os vídeos o mais rápido possível, tá? Pra ser um dos primeiros BRs aí a postar um vídeo no YouTube zerando isso aqui. Não. Não sei se... Postando o vídeo, né? Alguém já deve ter passado já, mas... Postando o vídeo o outro, tá adiantando lá. Acho que foi mais gringo porque eu não vi vídeo nenhum desse jogo. Ah, piscou, 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 piscou com outro bicho. Piscou com um bicho que puxa a minha câmera. Ah! Passou, passa, passa, passa. Passou. Pronto. Não olha, não olha. Sai daqui. Sai daqui. O cara tá falando comigo no rádio. Sai daqui. Corre, Free Willy! Só segue, né? Vamos lá, galera. Eu consigo. Ah, piscou de novo. Tá ficando mais difícil. Tô escutando uns sons. Ah, é aquele, né? Não, não é não. É outro. Tá. Aqui tem água. Ele viu dois fizes. Nem ferrou, né? Mas eu consegui entrar. De novo? Aí... Calma. De novo! Meu Deus, de novo! Cara! Cara! Não gostei. Eu vou ficar na frente desse armário aqui. De novo? Eu tô vivo. Ele veio três vezes. Tá, acho que agora acabou, né? Me disse que sim. Ah, pera ainda, velho. Deixa eu ver se... Se o negócio deu certo que tava prolejando. Tá, vamo lá. Descer aqui na água. Vamo lá. Cê tá doido, gente? Vamo lá. Que aventura, meus amigos. Que aventura. Eu só preciso de uma lanterninha, jogo. Por favor. Eu só preciso de uma lanterna, jogo. Por favor, jogo. Ai, ai. Eu não quero mais dinheiro. Eu quero lanterna. Ó, uma clara que bonita. Tá, é sala com... Com cartão. Bora dar uma olhada aqui direito, então. Senhoras e senhores, esse jogo aqui, viu? Me detonou hoje, velho. Eu achei um violador, mas eu quero... Eu quero lanterna, eu quero luz. Eu ouvi um som que eu não gostei. Eu ouvi uma mulher gritando. Não pode não. Não pode, não pode. Que não apareça bicho que eu não conheço, cara. Dos que eu conheço também não seria muito bom, né? Mas... Na situação que eu tô aqui. Tudo escuro. Vamo continuar, né? Ah, e água. Pelo menos na água eu consigo ver um pouquinho melhor. Ah, o... Dinheiro, né? Tá. Sai do armário... Sai dali. Saiu do armário? Não, não. Que isso. Qual vai ser essa? Não pode, não pode. Are you crazy, bro? Family friends? Tem que ser family friends, mano. Ah, eu te mandei uns negócios ali. Do sprint. Inclusive eu tirei um bem bom, velho. Da aposta tu pode usar de thumb até. Tá. Negrafista ele. Pode usar um do marcador. Aquele lá de quando nós encontrou o bichinho que vende. E o da boss fight. Hum... Perfeito. Vamo lá, galera. A gente foi longe. Já é meio-dia. Já é meio-dia. Exatos meio-dia aqui no horário que eu tô gravando. Rapaz. Meio-dia, mano. O maluco. Acho que pescou, né? O som é abafado embaixo da água. Que doido. Ah, foi por isso que eu me ferrei muito até, velho. Eu não vi nada. Eu só vi a luz piscando e já entrei. Virou-mos. O espaço só faz diferença na água mesmo. O espaço faz você subir e o ctrl agacha. Fora da água ali. Não faz muita diferença. Ó, tô recuperando as coisas até, velho. Achei o kit médico. Um violador. Tava cheio de coisas. Achei mais um. Rapaz. Vamos lá. Oitenta e quatro, hein, doido. Oitenta e quatro, doido. Homem sabo. Homem sabo. Ele sabo das coisas. Elogia, não. Se não vai dar... Eu morri. Ah, cara. Eu morri. Primeiro grande. Beijo assim. Ah, a porta é jenta e cinco. Homem pra quê? Põe o bicho mais silencioso na água Tipo a piranha roxa. Kangler. Kangler. Ah... Nossa. Nossa. Oi oi. Quer fazer a finalização? Deixa eu ver se tem como rever. Mas eu vou rever mais uma vez, com licença. Pay to win. Ó, licença. Lucas Pay to win, galera. Desculpa aí, tá mais... Ele falou não tá satisfeito com essa run? Tá bom. Ah, meu cinto eitando no chão. Peguei. Ótimo. Eu vou só continuar indo. Só vai, filho. Eu não vou nem mais parar, velho. Pra ficar abrindo armário se não for necessário. Pra ficar perto de uns também. Ah, aí vem duas portas iguais aqui. Que eu tenho que verificar se tem bicho ou não. Eu vi um grito horrível. Não gostei. Grito de um cara. Não era bem... Era tipo... Cara. Ah, já identifiquei qual é a porta do ruim. Vou usar o violador logo. Oxente, jogo. Não faz isso, jogo. Eu vi o bicho em uma porta, mas ele não tava na... Rapaz, são três portas. Meu Deus, três! Três portas iguais, maluco. Ah, eu acho que tem um negócio... Rapaz, se eu morrer agora vai ser horrível porque eu gastei robux. Não pode, né mano? Imagina... Ai, tomei choque a toa. Imagina morrer depois de ter gasto tesouro. Cê doido. Pode não. Tô fazer valer agora. O bicho que me matou... Ele é muito feio, velho. Ah, velho. Agora só tem um armário com bicho aqui, velho. Aí cê me quebra, jogo. Duas opções pra mim. Eu vou na direita aqui de novo. Vamo lá. Acho que esse jogo tá me quebrando. E a que é travado, pô? Carai, tem... Tô na água. Tô louco essa aqui, tá bonito. Vai dar uma hora de vídeo isso aqui, é. Na verdade, já passou. Deixa eu contar tudo. Aqui no lobby, só me atendo remelection. Não, nem ferrando. Nem ferrando, nem ferrando. Mano, tem um homem WhatsApp. Eu achei o WhatsApp. WhatsApp, man. O avatar do WhatsApp. Acheu o... Zupzap, mo. Acheu o Zupzap. Eu achei o homem WhatsApp. Acho que eu consegui avançar. Oh! Oh! Consegui avançar. Que maneiro! Nossa, cara! Que maneiro! Eu não gostei do bicho silencioso, cara. Achei muito roubado. Achei muito roubado, mano. Já... Já vem na água ainda silencioso, mano. Acaba entrando na ventilação. Ah, meu Deus. Tem ossos girando aqui, velho. Não posso tocar, né? Meu Deus. Tem hélice girando, cara. Acho que tem que passar na hora certa. Ah, já toquei meu pezinho. Olha aí. Vou passar de lado, eu acho. É de lado, pronto. Só de lado é mais fácil. Tô com 75 de vida, você tá maluco. Oi. Passar de lado ali, galera. Quando vocês estiverem jogando aí, ó. Já tem uma estrategiazinha aí pra vocês. A Redbox fica menor, né? Pela lógica. Eu gostaria muito de um... De um Magic Kit, velho. O bom do Roblox é isso. A Redbox, né? Funciona, pelo menos. Algumas vezes, em alguns jogos. Como é que tá a vida aí no lobby, cara? Tô literalmente sob pressão. Pronto. Mas é importante eu não cair do jogo. Ah, mano. Pô, se tu caísse do jogo... Tô na 91. Vai chegar na 100. Vai chegar na 100 o menino. Aí chegando na 100 não é na 100. Acho que o objetivo principal do jogo é você catalogar todos os bichos. O esquilo! Um farm! Se não for na 100, velho... Aí eu vou ficar realmente muito quebrado. Eu achei interessante que aquele bicho do pezão ainda não apareceu. Então tem bosses diferentes pra cada run. É aleatório, boys. Isso é bom, tá ligado? O jogo... Deixa o jogo... Isso é muito... Isso é muito brabo, velho. Deixa o jogo ser maneiro, cara. É... Que maneiro! Depois eu quero ver as conquistas que você tem. Porque as conquistas que você tem... É... É os emblemas do jogo, pô. Ah... Ai, piscou, meu Deus. Calma. Calma. Calma, velho. Fica aqui. 3... 2... Foi. Tá bom. Já é esse tempo. Eu não posso ficar mais muito tempo no armário? Meu Deus. Tá vendo? Não pode... O bicho fica querendo matar. Tá? Como eu morri? Me explica, jogo. Como eu morri? Você morreu de novo? Sim! Eu tava no armário. Será que o bicho dentro do armário me empurrou pra fora? Sei lá, cara. E a mesma piranha, velho. Tô liberando tudo sobre ela. Calma. Se eu puder comprar de novo, eu vou comprar de novo. Eu vou comprar de novo. Não! Não pode mais! Não! Ah, galera. Porta 93, mano. É isso aí. Esse é o nosso vídeo. Ó. Na próxima que nós formamos. Na próxima, a Misacrel tem que tá, mano. O Laufião vai ter que tá, mano. Laufião vai tá no jogo. Então, é isso, galera. Eu vou jogar mais solo pra me acostumar com aquele outro bicho lá, mano. Sim, sim. Tem que passar a jogar mais jogo clicker também, porque tá complicado. Cara, como é que eu morri? Eu tô duvidando aqui agora, velho. Pit win, mano. Os bichos comprou. Os meu bicho comprou também. Eu comprei demais, mano. Ai, ai. Espero que vocês tenham curtido, galera. Porta 93. Eu vou tentar tá trazendo o final pra vocês, tá? É isso. Até a próxima. Fui. Falou! Teets. Alguém. É isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri